Está suspensa a reunião por tempo indeterminado. Vou discutir e votar as proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação dos pareceres sobre a proposição e sujeito de apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres, que faça a leitura de todos os projetos da pauta de hoje. Projeto de resolução 19 de 2023, concede o título de cidadão honorário do Estado a Cássio Azevedo Fontenelle, autor, mesa da Assembleia. Projeto de lei 896-2015, do autor, deputado Gil Pereira, dispõe sobre análise fisioquímica e bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado e das outras providências. Projeto de lei 421-2019, institui o uso de bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas com surdo cegueira no Estado e das outras providências. Autor, doutor Jean Freire. Projeto de lei 833-2019, que altera a lei 13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e das outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Projeto de lei 1589-2020, que dispõe sobre obrigatoriedade de acompanhamento por profissional de fisioterapia de pacientes com doenças renal crônica durante a hemodiálise, na forma que menciona, autor, deputado Gustavo Santana, Projeto de lei 2259-2020, obriga os hospitais e maternidades do Estado a oferecer aos pais e responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamentos para primeiros socorros em caso de engasgamento, Aspiração de Corpo Estranho, Asfixia e Prevenção de Morte Súbita. Autor, deputado Carlos Henrique. Projeto de lei 2544-2021, Instituto de Política Estadual para Estímulo à Atividade de Podólogo. Autor, deputada Ana Paula Sequeira. Projeto de lei 2693-2021, Dispõe sobre o tratamento fisioterápico no Estado de Mulheres Mastecomizadas. Autor, deputado Charles Santos. Projeto de lei 3020-2021, Instituto de Política Estadual para a População Migrante de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, deputada Leninha. Projeto de lei 3340-2021, Autoriza o poder executivo aduado ao município de Janaúba, o imóvel que especifica. Autor, Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 3706-2022, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo aduado ao município de Cachoeira de Minas, a área correspondente. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei 3948-2022, autoriza o poder executivo aduado ao município de São Bento Abade, o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Bixi. Projeto de lei 4001-2022, dispõe sobre prazo de validade de laudo e perícia médica e que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito do Estado. Autor, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 239-2023, dispõe sobre a exibição e informações referentes aos pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no Estado e da Outras Providências. Autor, deputado Maria Clara Marra. Projeto de lei 256-2023, reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais a pais de Minas Gerais. Autor, competente deputado Enes Cândido. Projeto de lei 404-2023, institui o programa mineiro de energia rural renovável e da Outras Providências. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Designo o deputado Tito Torres como relator de todos os projetos. Meus... Você está em condições de emitir o parecer? Sim, seu presidente. Por favor, emitir então. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Esse é o meu parecer, seu presidente. Em... Em discussão... Ou parecer... Encerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei 2243-2020, que declara utilidade pública à associação dos agricultores familiares extrativistas, apicultores, artesãos, indígenas, quilombolas do Vale do Peralçu. Equipe Erau Sul. Concede o município de Januária. Autora, deputada Leninha. Projeto de lei 1099-2023, declara utilidade pública à Câmara de Dirigentes Logísticas de Araguari, denominada CDL Araguari. Concede nesse município. Autor, deputado Raul Belém. A presidência, então, coloca em discussão os pareceres. Não há quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. Deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de finalizar a sessão, gostaria de registrar e agradecer aqui a presença dos meus amigos de Iraí de Minas. Está aqui o Matias, o Erles, Valdinei, Bruno, secretário de obras, vice-prefeito, vereador e secretário. Muito obrigado por participarem aqui da sessão conosco, aqui dessa comissão de redação final. Está aqui o deputado Tito Torres, está aqui o deputado Enes Cândido, também compondo a mesa. Agradeço muito a presença dos senhores aqui na nossa casa, Assembleia Legislativa. Em breve estaremos aí com os senhores para a gente trocar uma palavra. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.